Música Entrada, música, tema da novela Carinha de Anjo Primeira peça, Brasura Segunda peça, Poporri, Jovem Guarda Agradecimento Adeus aos nossos pais, aos nossos companheiros e admiradores A comunidade de Nazaré, Jacuípe A presidência municipal de São Sebastião Passé Ao nosso idealizador, Ivan Conceição, em memória Histórico Durante a sua brilhante história A Banjáque sagrou-se tricampeã baiana pela FAB Além de vários títulos em etapas classificatórias E também os seus periféricos Com vários títulos de campeão baiana Nas suas categorias Banjáque Em julgamento O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite!